Salve, salve molecada! Antes de começar o vídeo, eu gostaria de te convidar a participar de um sorteio que tá rolando lá no meu Instagram, tá? Um sorteio aí avaliado a mais de 200 reais somente de skins de PUBG, tá? Aqui, vou mostrar pra vocês que é o sorteio do Mega Pacote PNC 2023, tá? O link se encontra no comentário fixado desse vídeo, tá? É o link do meu Instagram. Entra lá, faz o que tá se pedindo, pra que tu possa participar aí desse Mega Sorteio aqui que eu tô realizando, tá? Então, você pode ganhar aqui, olha, skins da CAR, skins da ACE32, né? Skins masculinas, skins femininas, certo? Moeda que você pode trocar pelos itens lá de dentro da loja do campeonato, cupons de votação pra que tu possa profitar aí e votar na tua equipe favorita, tá? Esse pacote aqui, esse código, eu ganhei da PUBG, só que eu abri mão desse código, então eu não votei essas skins, beleza? Pra poder fazer esse sorteio pra vocês aí do canal, beleza? Então, se vocês gostarem e curtirem, se quiserem participar, é o link que se encontra no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui, certo? O sorteio vai rolar semana que vem, então não perde tempo, não dá mole e participe. Valeu! Fala galera, beleza isso aí? Vamos ver aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG, aqui no canal. Nesse vídeo aí, vamos analisar o Manito, hermano da Argentina, né? Eu conheço, já joguei com ele, né? No time dele, aí a gente já se matou algumas vezes no campeonato da PUBG também. Moleque, gente fina, tá? Tô falando aqui do Pipa, nosso amigo Pipa, nosso hermanito Pipa, tá jogando uma partidinha aí, onde ele fez 20 kills aproximadamente, tá, molecada? Jogando aí, squad versus squad, tá? Então, bora ver. Se você gostar e curtir esse conteúdo, por favor, não esqueça de avaliá-lo, deixa um like, se inscreva, ativa o sino aí, coloca nos comentários aí, mais pro player, né? Porque a gente pode estar analisando aí, assistindo, aprendendo, né? Ele joga bastante. E vamos lá ver qual é, cara. Vamos ver a playzinha dele aí, né? Em Destron. Você pode mandar pra mim, é... Streamer, youtuber e pro player, né? Se vocês quiserem, tá? Tu viu que o cara apareceu ali, ele tá bem calmo, não tá andando, não tá fazendo barulho, pra tentar pegar, né? Puxar o pezinho ali do manito. Puxou o pé do amiguinho. Tá um outro cara, na verdade, são dois caras ali, né? Ele tentou esperar esse cara aí aparecer. Mas apareceu, apareceu agora e caiu tremendo. Os dois foram deletados pelo manito. Fazendo o loot dele ali, rápido. Tu tá vendo que essa molecada que joga super bem, né? Tá jogando de MK. MK12, MK12, MK12. A molecada tá descartando ali a Mini, né? Descarta a SKS, não sei se ele vai fazer isso. Mas dos últimos jogadores que eu vi, que a gente fez vídeo aqui, sempre tão pegando a MK, né, cara? O amiguinho aqui caiu lá dele, lá. Não, não conheço as pessoas, não sei quem são. Prezão bom, né? Prezão de esse graúdo. Cara, todo mundo tá morrendo, mano. Tu vai ficar sozinho, hein? Ele vai lá pra proteger os caras, tá vendo? Ih, tá, ia, ia. Finalizou. Muito rápido, né? Estou segurando que ele queda. Os caras tão bolados ali com... Ele não, né? Mas os amigos dele ali, os caras ficaram pistola. Mas ele, aparentemente, já comprou outros coleguinhas de volta, né? Pra quem não sabe, isso não é revive, tá? Isso aí é um clone do seu boneco, né? Esse chip aí é um chip biocelular. E quando você coloca na máquina, o cara cria um clone seu. Fica aí o aprendizado aí do... Do Telecurso 2000 do Careca, tá? Recebendo disso esses dias aí. Hum, na bomba. Como chama isso? Olá. Como é que se chama? La GameCount. Ele tá com 54 vivas ainda, hein, molecada? Ele deletou a molecada ali em 10 tonelando. Deu uma deletada na rapaziada. 7 kills. Vai lá, ó. Drive-by diferente. Tentou pegar no hipfire ali de perto, né? Pegou. O moleque ali do amigo dele tão... Tão nervosos. Essa mini é maneira, né? Essa mini aí é legal, caramba. Ele tá jogando misturado, né? Ele tá com um chip também ali. É... O chip... Tu não precisa ir na maquininha, tá ligado? Ele tem o remote ali. Como se fosse o controle remoto ali da... Da maquininha. De dropar o amiguinho de volta. Ele isolou ali um... Um candango ali, ó. Vai continuar progredindo. Fez a HE. Noca 1. O daguerrgando dele não nocou. O cara tá ativo ainda. Pegou. Tá com o spray muito bom. Com a IS. Picou em um. Pegou no outro. Joga fácil, né, cara? Joga fácil. Ele tá jogando quieto. Ele... Ele é o maior brincalhão. Lua pra caramba e tal. Aqui ele tá... Ele tá jogando sério, mano. Tá jogando a sério. Chega. 11 kills já, hein. Já botou 11 no bolso. 12. Era bot. Não mostrou, não era bot. Olha o que ele fez de carro ali, olha. Deu uma aproximadadinha do cara. Deletou um. Tomou um tiro bem forte ali. Já perdeu meia vida. Vai trabalhar a smoke. Tá lateralizando uma equipe ali, olha. Vai jogar uma granada lá. Aquela granada vai. Mas tem cara da esquerda também dando tiro nele. Ele tá ciente. Ele tá ciente. Galera, isso aqui não sou eu que tô fazendo, tá? Isso aqui é os vídeos... Que eu achei na internet. Pra poder reagir. Eu nem sei se o Pipa tem... Ficar mal no YouTube. Lá derecha é o nosso. Aí como Pipa. Lá derecha. Nossa, dele é pra uma mulher caidinha. Que isso? É. 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 Maluco. Nossa senhora, a vida dele. Sem colhete. Tem vida. Tá acelerando a imagem como um The Flash. Que isso? Mais moço. Moloto. Vai tacar ali granada. Vai ser bravo. Isso aí agora. Não, não corre. Não meia, Lopel. Como é que está? Como é que está? Caraca, que doidira, meu. Esses caras que jogam, ou já jogaram profissionalmente, os malucos tiram a granada de dentro do nariz, maluco. É granada pra caraca que os caras carregam. Olha os caras ali. Aí, com certeza, jogando o chat, vai querer meio que diminuir a gameplay do cara. Fala assim, ah, mas pegou os caras, os caras tudo bot. Os caras estão jogando, é... Os caras ficaram parados e tal. Mas, cara, é mérito total do cara que está jogando, mano. O cara que está na posição. O cara que chegou na posição ali, tá ligado? Pra poder pegar uma equipe toda praticamente no aberto. Entendeu? Essa é a parada. Olha lá. Ele é bem tranquilo jogando, cara. Olha lá. Levou todo mundo, cara. Ele tá grandão, né, cara? Tá grandão. Jogou demais. Esse aí é o Pipa, manito. Argentina. Jogou demais. Fez 22 kills ali em Deston. Carregou a meninada, tá? Então, se você gostou e curtiu aí, deixa o like, se inscreva. Ative o sino, tá? Coloca nos comentários aí. Mais jogadores, pro players, jogadores que não são mais da tipo do pro player, mas joga muito aí no PUBG, né? Pessoal que tem canal no YouTube. Manda nos comentários aí o nome da rapaziada, pra eu vou lá pesquisar, né? E procurar. E um pedido que eu faço, né? É que participem. Mande a mensagem. Mande algum nick, algum nome, pra que a gente possa criar esse conteúdo pra vocês com mais frequência. Certo? No mais, é isso. Ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem até a próxima. Valeu, falou. Tamo junto. Valeu.